Tanto é que a gente vai voltar a falar sobre o secretário de saúde de Guaraci, no interior de São Paulo, que morreu após o incêndio e atingiu o sítio do pai dele na cidade de Issem. A vítima estava limpando o local quando o fogo começou. Agora chega uma reportagem que traz todas as informações dessa verdadeira tragédia. Muitas pessoas participaram do velório do farmacêutico Oécio Ronicardo Zanelli, de 55 anos. O funcionário público da prefeitura de Guaraci recentemente tinha assumido a secretaria de saúde da cidade. É uma pessoa fantástica, onde a família perde muito como marido, como pai, como filho. Mas a cidade então nem se fala, porque ele fazia um trabalho e tinha um coração muito grande. Segundo as informações do boletim de ocorrência, Oécio estava limpando o sítio que é do pai dele quando o fogo teria começado. Como as chamas estavam bem próximas à casa, ele e o irmão teriam se separado para tentar controlar o fogo. O irmão encontrou Oécio no chão, com várias queimaduras e inconsciente. O SAMU foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A Defesa Civil e o governo do estado de São Paulo emitiram alertas de risco de incêndios em áreas de mata, em pelo menos 16 regiões do estado. Por causa da estiagem e da baixa umidade do ar, os incêndios são mais comuns. Por isso, é importante que se evite colocar fogo em mato, principalmente em cidades próximas a Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. A situação é crítica, já que a previsão é de que só chova em outubro. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.